Você vai descobrir que existe um conjunto específico de ferramentas que irá beneficiá-lo em um ambiente urbano. Estar ciente do que colocar as mãos hoje irá ajudá-lo no longo prazo. Esta pequena lista oferece uma excelente base inicial para as ferramentas que você precisa para ter sucesso em um ambiente urbano. Você não encontrará água, abrigo ou ferramentas nesta lista porque são tão básicos para a sobrevivência quanto parecem. Estes são específicos para manipular o ambiente urbano ao seu redor. Chaves de água Essas chaves de aparência estranhas estão disponíveis na Amazon e têm a capacidade de abrir água do lado de fora de muitos edifícios. Em vez de apenas instalar uma torneira padrão, alguns edifícios têm acesso à água restrito, ao uso de chave d'água. Mesmo que a água não esteja correndo, você ainda pode drenar os canos de vários edifícios para obter bastante água fresca. Há também aplicações amplas. Esta chave tem quatro furos de chave com formato de triângulo, quadrado e circular, adequado para muitos lugares, como trem, carro, elevador, metrô, armário de controle elétrico, etc. A sobrevivência urbana tem tudo a ver com acesso. Comece a trabalhar em suas habilidades de arrombamento hoje e aprenda a contornar coisas como cadeados e fechaduras de porta com o uso de calços e arrombadores. Camuflagem preta Provavelmente você viajará à noite ou nas próximas horas da manhã. Isso significa que você deve estar escondido pela noite ao seu redor. Você tem que aprender a amar as sombras, então vista-se como elas também. Compre ótimas roupas táticas em preto ou cinza. Armadilhas Quer você esteja atrás de pássaros, roedores ou qualquer outra coisa, boas armadilhas são formas silenciosas de colocar comida na mesa. Verifique-os regulamente e instale-os em áreas onde outras pessoas não estarão olhando. Pé de cabra Isso remonta ao acesso. Para obter todos os recursos, você também precisará de um pé de cabra decente. Esta é uma ótima ferramenta de sobrevivência urbana. Multitool O Multitool é uma peça indispensável no kit de qualquer sobrevivente. Não é diferente aqui. Compre algo com grande durabilidade e o conjunto certo de ferramentas para o que você está tentando alcançar. Dinheiro Dinheiro fala mais alto. Às vezes pode conseguir as coisas que precisa com um pouco de dinheiro. Você também pode sair de uma situação complicada. Mantenha um clipe de dinheiro com você para rodar e negociar ou jogar como uma diversão para sua própria fuga. Corda Existem vários motivos pelos quais você pode precisar de um conjunto sério de cordames. Seja criativo na forma como você o carrega. Use cadastros e pulseiras de paracordes. Você também deve considerar a corda Kevlar. Esse material é resistente e pode até cortar algemas improvisadas, como abraçadeiras de nylon e fita adesiva no estilo silver tape. Das muitas ferramentas de sobrevivência que você escolher adicionar ao seu kit, certifique-se de incluir as desta lista. Eles lhe oferecerão uma vantagem no ambiente urbano. E lembre-se, esteja sempre preparado.